Agora eu vou falar pra você de dois novos produtos, Memory e Moment Anália Franco. Um produto espetacular, infra de ar-condicionado, persiana de enrolar, área de lazer completa. Você não pode perder a oportunidade que a Angelux está promovendo. Apartamentos de dois dormitórios apenas por 210 mil. Cinco minutos do Shopping Anália Franco. Vem pro Angelux, vem pro Memory e pro Moment, vem ser feliz.